Música Senhoras e senhores, muito bom dia, estamos começando mais um programa com Ariel Fernandes que pode ser visto todos os dias pela sua TV Mar Canal 25, para quem é assinante nerd. Sempre de segunda a sexta-feira, próximo aí das 8h50 da manhã, como é o caso agora, 8h48 da manhã. E a gente sempre com muita alegria, levando a melhor informação para o nosso telespectador, telespectadora, para os internautas, né, que estão sempre aí acessando os nossos programas. Hoje uma quarta-feira linda, o sol lindo, as nuvens querendo tomar o seu espaço, mas a gente não tem nenhum problema em relação a isso, porque o mais importante é que a gente teve a oportunidade de abrir os olhos, a oportunidade de respirar, enquanto a vida há esperança, não é? E a gente deseja aí uma quarta-feira de muita saúde, de muita paz, de muita prosperidade, de muita alegria no coração, sabe? E assim, muita habilidade para dar um drible aí nos problemas, nas crises, né? Correr para cima mesmo, criar, mas principalmente colocar em prática toda a criatividade. É o que a gente deseja para você e para todos os seus colaboradores, amigos, vizinhos, filhos, para quem está pertinho de você, para quem está longe, mas que você tenha um carinho todo especial. O nosso programa, além de poder ser visto por quem é assinante NET, pode assistir também pela GazetaWeb.com. Pois é, você vai lá no maior portal de notícias de Alagoas, GazetaWeb.com, na parte superior do lado direito, tem lá sempre a imagem de um dos apresentadores, está aí o Vidalã Araújo, aí você clica exatamente aí em cima, aí vai estar assistindo simultaneamente exatamente o que está acontecendo na sua TV Mar, canal 25. A outra opção é lá no YouTube, nós temos um canal, você vai lá no YouTube, vai digitar TV Mar canal 25, na página principal, exatamente aí, ó, vai digitar TV Mar canal 25, dá um enter, vai aparecer a primeira página da TV Mar, clica outra vez em cima do nome TV Mar, e aí estão os nossos programas atuais, né? A gente fica muito feliz com os internautas, com as pessoas que estão sempre aí acessando a nossa programação. Por que é que eu dou a dica também do YouTube? Porque de repente você quer dar uma dica para um amigo, para uma amiga, assistir agora o programa, ele não tem tempo, está trabalhando, ou está em um lugar que não consegue assistir, porque não tem NET, mas aí ela pode, já no final da tarde, acessar o YouTube, o nosso programa já vai estar lá, e você pode assistir qualquer dia, está certo? em qualquer hora, em qualquer lugar, está bom? É assim que você pode assistir a nossa programação. Veja que legal, hoje nós vamos receber Kátia Oliveira, ela que é coordenadora do Centro de Estudos Budistas, e ela vai falar como é o trabalho que o centro realiza, e também vamos falar um pouco, vamos explorar, no bom sentido, né? A Kátia, para ela falar sobre a importância da meditação em um mundo tão conturbado, né? Tão, temperaturas tão altas, e os ânimos tão elevados, para a gente saber como é que é feito, quais as técnicas e a importância da meditação. E nós vamos ver também uma matéria sobre os casos de dengue aqui em Maceió. Segundo o último boletim, já foram registrados mais de mil casos, só este ano, na capital, Alagoana. Por isso que é importante a gente ver essa matéria, para que a gente possa ir ampliando aí os cuidados, tá certo? E você também pode mandar um WhatsApp para a gente, pode, pode mandar um WhatsApp para a gente, no 98107 9872. Flagras, no trânsito, no bairro, na escola lá do teu filho, ou próximo da tua casa. Ainda que o seu filho estude em escolas particulares aí, não tem nenhum problema, você vai colaborar com a população, com a sociedade, com aquilo que o Estado, que o município deve manter com muita eficiência, que é a educação. E é tão deficiente hoje no nosso país. Você pode também mandar para a gente um WhatsApp sobre alguns postos de saúde, HGE, enfim. Tudo que você vê que é importante que o Poder Público tome conhecimento, manda para a gente, que tem uma equipe aí, coordenada pela diretora Patrícia Barros, tá lá a Laira Santa Rosa, Paulane Santos, todos os apostos aí, esperando aí o seu contato e com todo o interesse de interagir com você. Portanto, fica essa dica para você. E vamos começar o programa de hoje com uma notícia positiva para o nosso Estado, para a belíssima Alagoas, é que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial reconheceu o artesanato em bordado, filé produzido na região das Lagoas Mundau e Manguaba. A região é reconhecida como o berço do bordado, filé em Alagoas. Recebeu o certificado em nome do Instituto do Bordado, filé das Alagoas de Mundau e Manguaba. A certificação funciona como um selo de qualidade que deve agregar ainda mais reputação às peças, né? Favorecendo aí a promoção turística da região e o desenvolvimento dos artesãos alagoanos. E aí, parabéns para todos que estão envolvidos aí com os bordados, com os filés, né? Esse negócio tão belo que Alagoas leva para o Brasil e para o mundo. Portanto, parabéns para todo mundo, em especial ao pessoal ali do Pontal da Barra, da feirinha do artesanato, para todos que fazem aí do nosso estado, do nosso município, algo grandioso, algo glorioso mesmo, porque diante de tantas dificuldades, mas nós temos tanta gente criativa, tanta gente que sabe fazer e faz o melhor e eleva aí o nome do nosso estado, do nosso município. E Alagoas, gente, olha que notícia interessante e muito legal. Alagoas terá a sua primeira maternidade pública de risco habitual, que será construída em um terreno ao lado da maternidade Escola Santa Mônica, ali no bairro do Poço. A previsão é que a obra seja concluída em 24 meses. A unidade maternal, ela terá sete andares, olha que legal, cem leitos e o amplo estacionamento. Com isso, a nova maternidade será destinada apenas aos partos de risco habitual e a maternidade Escola Santa Mônica, ela fará o atendimento exclusivo às gestantes de alto risco. Parabéns ao governador. Nós vamos esperar, ansiosos, esses 24 meses, muito especialmente as gestantes, as mulheres que estão aí para ter filho, logicamente que daqui a 24 meses essas que estão hoje gestantes não terão a oportunidade de inaugurar a maternidade, mas aí para todas as mulheres e para todas as famílias, porque não falar todas as famílias alagoanas. Nós vamos esperar, são 24 meses e a gente espera que seja entregue realmente nesses 24 meses, isso é muito legal e eu, mais uma vez, parabenizo o governador Renan Filho e toda a sua equipe. E o LAR São Domingos lançou a campanha Doi o Kit de Higiene Bucal. O objetivo dessa campanha é conseguir doações de material de higiene bucal para cerca de 500 crianças atendidas na instituição e que vão ser submetidas a aplicação de flúor nos dias 17 e 18 de maio. A ação, ela é uma parceria do LAR São Domingos com o SESC. Cada criança receberá no final uma escova e uma pasta de dente. Quem quiser doar os materiais pode entregar no LAR São Domingos localizado em Cruz das Almas. Mais informações no telefone 2121-13-00. Portanto, fica aí a dica aos empresários, serventuários, servidores públicos, pessoas comuns que queiram doar lá no LAR São Domingos ali na Cruz das Almas. E nós vamos agora visitar rapidinho aqui a nossa Gazeta de Alagoas de hoje. Está aqui, ó. Você pode se tornar um assinante Gazeta e todas as manhãs vai chegar na sua casa protegida, né? Uma embalagem higiênica. E você pode se tornar um assinante ligando para o 40-09-7999 e divide no cheque, no cartão. E todas as manhãs você vai receber todas as notícias de Maceió, de Alagoas, do Brasil e do mundo na sua casa de uma forma muito confortável. Está certo? É assim que você pode. Aliás, os especialistas estão pedindo para a gente diminuir um pouco a tecnologia, né? A tecnologia e folhear uma boa revista, folhear a Gazeta, revistas, jornais, enfim, para que a gente possa voltar à prática da leitura convencional. Está certo? Está aqui, ó. PMDP e PSDB comandam comissão ali do impeachment no Senado Federal que acontecerá no próximo mês. Está certo? A gente espera que o Brasil ganhe com isso e que tudo seja resolvido e o Brasil volte a se desenvolver, que a economia possa começar a apontar índices aí positivos, o que a gente está com muita... Aliás, eu estava vendo uma matéria falando que acontecendo o impeachment, vai aterrissar, foi exatamente assim que a matéria falava, na Bovespa, 230 bilhões de reais. Senhoras e senhores, daí a gente imagina o quanto o Brasil está desacreditado. Precisamos fazer alguma coisa para que o desemprego não possa virar algo de calamidade pública no nosso estado. Está certo? presídio dos alagoanos tem 3.500 presos a mais do que o que deveria ter. E aí a gente precisa também ver com o governo do estado uma melhor condição. Aliás, gente, o trabalho social, a educação é quem vai resolver esse problema, não tem uma outra forma. Está aqui o protesto dos policiais civis que o Tribunal de Justiça determinou ilegal, mas parece que ninguém respeita mais ninguém e a coisa vai acontecendo de qualquer jeito e ninguém é punido e nada acontece. Vamos fazer o seguinte? Para a minha diretora Patrícia Barros não puxar as minhas orelhas, vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai começar a aprender um pouquinho e também meditar um pouco para a gente relaxar um pouco e baixar um pouco também os ânimos. A gente vai a esse rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já. a gente vai começar. Acreditar nos leva mais longe Esse ano a Santa Casa reafirmou um nível 3 de acreditação com excelência E continuamos a acreditar que podemos ser melhores Doutor Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL Fim 503, RQ1874 A Prefeitura está iluminando a vida de milhares de maceioenses Diversas luminárias receberam manutenção Ou foram instaladas por toda a cidade Inclusive em comunidades que há tempo sofriam com medo das ruas escuras Como o Conjunto Salvador Lira Antes minha mãe não deixava jogar aqui, sabe? Porque era muito escuro Com a iluminação nova, a segurança e a qualidade de vida só melhoraram E a população voltou a usar os espaços públicos Como praças e quadras esportivas Meu filho hoje pode ficar na praça Eu não fico mais vigiando ele como antes Diversos outros bairros, conjuntos, ruas e avenidas por toda a Maceió Também estão sendo beneficiados com uma iluminação de qualidade Um trabalho da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública A população também pode ajudar avisando de postes que precisam de manutenção Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055 A ligação é grátis Iluminação, investimento da Prefeitura para um novo tempo em Maceió Um mar azul turquesa de Ipioca ao Sobral Tapioca quentinha, sururu e quebra-queixo A Catedral Jaraguá e Nossa Sereia O filé e o artesanato do nosso povo talentoso Que festeja com guerreiro e pumba meu boi Tudo o que mais amamos em Maceió Também é motivo para cuidarmos dela A Câmara trabalha junto com você Propondo ações e fiscalizando Para que Maceió continue sendo essa cidade apaixonante Parabéns Maceió pelos seus 200 anos Câmara Municipal de Maceió Em 2011 o câncer atingiu mais de 500 mil brasileiros Em Alagoas esse número chega a mais de 8 mil casos por ano Mas as chances de sucesso de tratamento e cura São de 80% quando diagnosticado precocemente A MediRadios quer ajudar a transformar esse número em realidade Por isso acaba de lançar o Centro de Tratamento de Câncer MediRadios Moderno, com profissionais especializados E o carinho e respeito que a gente carrega no peito Centro de Tratamento de Câncer MediRadios Porque a vida deve continuar Responsável técnico Dr. Rui Costa, CRM 2005 O quanto a indústria é importante para o Brasil Sem a indústria da moda A gente não teria se encantado com elas Sem a indústria automobilística Não teríamos tantos ídolos Sem a indústria médica Muitas vidas não teriam sido salvas A indústria química É a base de todas essas indústrias A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Aquilo que o Ministério da Saúde chamou como Sábado da faxina Tirar 15 minutinhos E ver ali no seu quintal O que pode estar proliferando mosquito Porque Maceió tem essa questão sazonal Geralmente a partir de fevereiro Explodem o número de casos E aí ele fica crescente Até mais ou menos junho e julho Que é quando ele volta a decrescer Justamente combina também Um pouquinho com a questão Das chuvas e do calor Nesse caso O que é que se recomenda Para a população Em situações que são corriqueiras Os casos de dengue Por exemplo Existe uma certa frequência Em determinada região Nos casos de dengue O que é que se recomenda Para a população? Pronto Primeiro a população Não deve se automedicar Deve procurar a unidade de saúde Seja um posto de saúde Um hospital mais próximo Para ser avaliado por uma equipe Multiprofissional Médica, etc E está avaliando Se realmente esse caso Pode ser tratado em casa Está fazendo diagnóstico diferencial Com as que a gente chama Primas de dengue Que seriam a chikungunya, a zika E aí ela está realmente vendo Se vai necessitar de internamento Solicitar exames E também sempre a notificação Para a gente Que vai desencadear Todo o processo De bloqueio naquela rua Naquele bairro Naquele raio de 500 metros Ali em volta daquela Daquela quantidade De número de casos O que se coloca Em termos de avaliação O processo conclusivo Desses relatórios Se resume também Às reuniões periódicas De vocês Como é que tudo funciona Aqui na Secretaria Sim A realidade A gente mantém Essa parceria Com a CESAL E com as áreas técnicas Em geral E está sempre monitorando isso Porque Vai implicar Inclusive nas ações De planejamento A curto prazo E a longo prazo Pois é Muito obrigado Ao Fábio Henrique Ele que é técnico Da coordenação De vigilância epidemiológica Da Secretaria Municipal De saúde E que trouxe Números importantes Números expressíveis Nos casos de dengue Aqui em Maceió Mais de mil casos Registrados Aqui na capital Alagoana Só em 2016 E os pontos críticos Levantados Nesse relatório Apontam os bairros De Jaraguá Pontal da Barra E Ponta da Terra Como os pontos Mais críticos Vale você Que mora Nessas regiões Ter a sua cautela Sempre também Fazer o que Aquilo que se recomenda Fazer aquela faxina Aos sábados Tirar aquilo Que é excesso E muitas vezes De limpeza No seu estabelecimento Pra poder ter Uma condição Muito mais segura Neste combate Ao Aedes aegypti Imagens de Chico Nogueira Vidernar Araújo Para a TV Mar Canal 25 na NET Pois é gente Tô aqui Começando aqui Com a cátedra Daqui a pouco A gente vai ouvir Algumas explicações Importantes Mas em relação A essa matéria É muito importante A palavra de ordem Ainda é prevenção Vamos ter todos Os cuidados possíveis Pra gente ir diminuindo A possibilidade Da proliferação Ainda maior Desses mosquitos Agora olha aqui Para muita gente A meditação É a arte De se relacionar Consigo mesmo Talvez por isso Em uma época De tanta correria No dia a dia Muita gente começa A sentir a necessidade De deixar a mente quieta E o coração E o coração tranquilo Em Maceió Existe um centro De estudos budistas Que vem ajudando Muita gente A ficar em paz Pois é Seja pela meditação Ou pelos eventos Que realiza Recebemos aqui A Kátia Oliveira Ela que é Coordenadora do centro E vai contar Um pouco desse trabalho Primeiro Kátia Quero saber Talvez muita gente Não conheça E a gente gostaria De saber Como O que o centro Ele faz Qual o papel do centro Para a sociedade Alagoana E como que ele funciona Bom dia Seja bem vinda Ao nosso programa Obrigada Bom dia A todos Então O centro De estudos budistas Bodhisattva Hoje é uma instituição Nacional Nós temos aqui Em Maceió Já há cinco anos Mas Ele foi criado Pelo Lama Santem Lama Padma Santem Que é um lama brasileiro É um lama que Tem 19 anos Que foi ordenado Lama Por um lama Tibetano Shagdu Shagdu Rinpoche Ele veio do Tibete Morou nos Estados Unidos Depois ele veio Para o Brasil E aqui ele ordenou Lama Santem Lama E há 19 anos O lama Vem desenvolvendo Esse trabalho do SEB Que começou em Viamão No Rio Grande do Sul Mas hoje Se estende assim Pelo Brasil inteiro Já tem mais de 30 SEBs Pelo Brasil O Maceió é mais uma unidade Mais uma unidade Interessante Muito interessante E o Lama diz assim Que o SEB É uma escola Aberta De alunos livres Então assim Pode ir quem quiser Qualquer pessoa De qualquer religião De qualquer credo Então qualquer pessoa Pode ir lá Pode participar Qualquer pessoa Pode participar A gente O Lama diz assim A gente abre a porta E toca o sino Então quem chegar É bem vindo Toca o sino Para a meditação Muito interessante Agora a gente Cátia Fica pensando Que em um mundo Tão conturbado Como a gente Fez a introdução Tantos barulhos Tanta ansiedade Como é que é O procedimento De meditação Como é que a gente Consegue Parar E meditar Existem técnicas Que possam Ajudar O indivíduo A parar E poder meditar Com certeza A gente vive Mesmo nesse mundo Como você disse Conturbado A gente liga a tv A dengue O mosquito da dengue Aí assim A gente Sempre tem perigos Parece que todos os lugares Há perigos E a gente fica Sem um refúgio Onde a gente Pode se refugiar Para não ficar mal Com depressão Diante de tantas ameaças Que parecem Que vem do mundo externo Que parecem Que vem Então assim A meditação Ela nos ajuda A quietar a mente Como a gente Estava falando Antes A importância Da respiração Meditar É respirar Meditar É se observar É se reconectar Com a gente mesmo Então Kátia Eu estava falando Agora com a Kátia Exatamente Sobre a meditação E eu queria muito Que vocês Que os nossos Telespectadores Pudessem aproveitar Um pouco Da nossa entrevista Pelo menos Para que Pudessem colocar Em prática E a gente falando Aqui exatamente Sobre a importância Da Respiração Então a meditação Ela começa Com uma respiração Adequada Uma respiração Voltada Para si mesmo Como é que é isso Fala um pouco Dessa respiração Que Que produz Pelo menos A possibilidade De parar De meditar A gente percebe Que quando a gente Está muito envolvido Com as coisas Com os estímulos externos A gente quase Que não respira Nossa respiração Fica curtinha E aí Se a gente Está estressado Com qualquer coisa A gente pode parar E simplesmente Respirar Sentir o ar Entrando pelas narinas Enchendo os pulmões E indo Para o corpo inteiro Olha Cátia Eu vou te falar uma coisa Eu faço isso Há pouco tempo Mas assim É tão importante Parece que o corpo Se oxigena É exatamente isso Parece que tudo É aliviado Com uma simples Respiração Que coisa menina É E a gente não dá valor A gente não conhece Não aprende A gente não Não sabe Da importância É verdade Isso que é importante Essas explicações Essas entrevistas Exatamente Para levar sempre O melhor Para a sociedade Como um todo Para o nosso telespectador Mas para a sociedade Como um todo Para todas as pessoas A gente tem Dentro da gente mesmo A solução Para os nossos problemas Só que a gente procura fora A gente está sempre Procurando fora A gente está procurando Um refúgio Às vezes Um refúgio Maléfico Nas bebidas Nas drogas Enfim No álcool Mas Às vezes Tem pessoas Que procuram Refúgio No consumo No consumo De coisas Ter coisas Viajar Conhecer vários Países De uma forma Alucinada Quando o verdadeiro Refúgio É interno A gente só precisa Aprender a respirar É verdade Voltar a respirar Relaxar Levar a respiração Para a ponta do pé Agora Cátia Fala uma coisa Para a gente Quando a gente Vai respirar Por exemplo A gente tem que Não é nem respirar Quando a gente Vai meditar Que começa a partir De uma respiração É assim que eu estou Entendendo E a gente deve Estar com os olhos Fechados Possivelmente De preferência No budismo tibetano A gente medita De olho aberto É É A gente medita de olho aberto Eu tinha certeza que era Com olhos fechados Existem várias correntes Que orientam olhos fechados Nós meditamos de olho aberto Porque a gente entende Que o nosso estresse Digamos assim Né? Essa nossa forma Desarticulada De reagir Diante dos estímulos externos É A gente pode Controlar isso A gente pode Nem controlar A gente pode pacificar Isso É Se a gente Medita de olho aberto E começa a olhar Para as coisas De frente A gente vai ter Essa palestra Né? Agora na sexta-feira A gente estava conversando Antes E ele fala disso Né? Pacificar Abraçar Nossas dores Pacificar Nosso coração É É Equilibrar Nossa energia E equilibrar a energia A gente precisa Estar de olho bem aberto Diante do mundo Né? Se a gente Fecha o olho A gente fica muito Introspectivo A gente olha muito Para dentro Eu consigo entender É como se você estivesse Fugindo Da realidade E a A chave Né? É Da meditação Desse controle Que você falou De algo Desarticulado Né? A gente se articular Com tudo Que está acontecendo Mas ter Um controle pessoal Né? É um equilíbrio Né? Um equilíbrio Da energia É verdade Muito interessante É o equilíbrio Da energia A gente Quando a gente está Equilibrado Energia equilibrada A gente não se desequilibra Com o que vem de fora Muito bem É verdade Se acontece uma coisa Muito boa A gente fica muito feliz Mas a gente não fica assim Alucinado Né? Se acontece uma coisa ruim A gente fica triste Mas a gente não se deprime Não se acaba A gente não se entrega Aquela tristeza Entende? E aí É a partir daí Que a gente consegue Então desacelerar Sabe que eu sinto Às vezes Muita necessidade De desacelerar Né? A gente vive num mundo Tão acelerado Fazendo tantas coisas E esquece às vezes Das coisas mais importantes Que é o interior Que é a vida Que é a paz Né? E isso obviamente A gente entende Que existe um criador Que existe um deus Que existe um superior Que controla Normalmente eu falo Cátia Seria impossível Um cérebro Ter sido É Apareceu de algo De uma explosão Ou de algo parecido Eu consigo Eu costumo falar isso Eu acho que alguém fez Alguém criou Eu acho impossível Que o universo Tenha surgido do nada Acho Acredito Que alguém criou Que alguém fez Que alguém Atrelou ele Que alguém programou Tudo muito direitinho E eu não tenho dúvida disso E às vezes a gente fica Tão ansioso Com tantas coisas Como a gente consegue Desacelerar Então é a partir Dessa respiração Desse controle pessoal E de conviver Com toda essa turbulência exterior Mas que a gente possa ter Essa paz de espírito Essa tranquilidade E aí a partir dessa respiração E dessa meditação É que a gente consegue fazer isso E vocês ensinam isso Com muita propriedade É A gente abre a porta A gente abre a porta Toca o sino E as pessoas chegam E sentam A gente dá uma orientação De como Posicionar o corpo Da melhor forma Posicionar A energia E posicionar A mente Então o corpo Então o corpo também Quando vocês vão orientar Algumas pessoas A entrar no momento De meditação Entrarem em momentos De meditação O corpo também O posicionamento Do corpo também É importante Para que Essa energia Possa fluir De uma forma Mais Porque nós temos Os canais energéticos Que são chamados Também de chakras Então os canais A gente precisa estar Com eles alinhados Então a gente geralmente Senta A gente medita sentado Pode meditar deitado também Mas a posição sentado Ela é uma posição Mais fácil A gente consegue meditar melhor Deitado Acaba que o sono vem A gente adormece Relaxa muito Então sentado Com as pernas cruzadas Geralmente a gente cruza As pernas em lotos Na posição de lotos E isso dá um equilíbrio Para a nossa coluna Se sustentar ereta Sem prejudicar Nenhum membro Não tem nenhum prejuízo No corpo Se a gente consegue sentar Fazer uma boa base O nosso corpo repousa Na meditação E aí a gente Não sobrecarrega Nenhum músculo Eu achei interessante Quando você falou Que a meditação A orientação de vocês É que a meditação Seja de olhos abertos E em relação A meditação A orientação também É que seja Sempre sozinha A pessoa sozinha Ou em grupo O que vocês orientam Nesse aspecto As duas coisas São importantes Porque assim Se a gente medita Sozinho A gente está É o ideal Que a gente medite Só durante muito tempo A gente passe a maior parte Do tempo Meditando Sozinho A gente tem Meditando A gente está procurando Se reconectar Com a gente mesmo Então ficar sozinho É muito bom O ideal é que a gente Vá aumentando o tempo E meditar em grupo É super importante também Porque o grupo Ele dá força Você está ali Entre pessoas Que estão querendo A mesma coisa que você Então se gera Uma energia No campo sutil Aquilo dali Está fazendo um efeito Na sua meditação Então a meditação Individual Ela pode ser Impulsionada Pela meditação em grupo Então a meditação em grupo É super importante O Katia Quando vocês recebem Algumas pessoas Que normalmente Devem chegar Muito aceleradas Conturbadas Quando vocês recebem Que tipo de orientação Vocês repassam No sentido de tempo Qual o tempo mínimo Para dizer assim Essa pessoa Teve a meditação Mínima Chegou a um estágio De meditar mesmo E qual o máximo Existe isso também O que é que vocês julgam Nesse aspecto Você fala do tempo Da duração Da Da meditação Da meditação Isso Olha só É assim A gente recebe mesmo As pessoas Às vezes em estados Assim Muito Críticos Muito Muito triste Poderia dizer De estresse De medo De depressão Várias Várias emoções Perturbadoras Aí A gente acolhe A gente acolhe Todo mundo A gente está ali A gente acolhe A gente A gente diz assim É como o médico O médico Ah você chegou doente Então volta Não né A gente está ali Para acolher mesmo As pessoas que estão Com problemas E quem também não está Que quer meditar Para se conhecer melhor O autoconhecimento Certo Mas aí a pessoa chega E aí a gente dá A instrução De meditação De como sentar De como posicionar A energia Né A energia Ela não pode ficar Muito baixa Nem muito alta Porque muito alta A gente não consegue relaxar E muito baixa A gente vai adormecer Então a gente posiciona A energia Mais ou menos Em 70% Isso que o Lama Recomenda E depois a gente Posiciona a mente A mente é assim Os pensamentos Vêm Mas aí a gente Não segue Isso que eu quero saber Então Aí a gente Começa a meditar Só que os pensamentos Estão vindo Eles vêm São milhões de pensamentos Que vão se aproximando E como é que a gente Sabe que está meditando Você tem esse controle total Sobre esses pensamentos Que vão chegando Às vezes a gente Tem essa 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 ansiedade A gente quer Sentar E acalmar a mente Pacificar a mente Né Mas a mente A gente A gente tem que fazer isso De uma forma doce A gente tem que docilizar Nossa mente Então os pensamentos vêm A gente acolhe Ah ok Pensamento Tenho que ir no supermercado Tenho que fazer compra Tenho que ir pegar No colégio Certo, certo Os pensamentos vêm Mas aí a gente acolhe eles Tá Pensamento Mas a gente não segue Ah depois eu vou fazer isso Então eu vou fazer dessa forma Não Simplesmente acolhe o pensamento Aí o pensamento Ele por si só Ele murcha Entendi Interessante Aí vem outro pensamento Não dá continuidade Não dá continuidade Eu vou ter que ir no supermercado Tá Tenho que comprar isso Vou praquilo Fique dentro do supermercado Não saia da lei Aí o pensamento ele murcha Ele como que murcha Né Daqui a pouco Vem outro pensamento Não tem problema Acolhe o pensamento Né Você pode pensar assim Coloca um carimbo Ok Pensamento E aí você continua Continua Com o exercício Né Porque isso é exercitar Tudo na vida Você tem que exercitar Você vai com o tempo Os pensamentos eles vão rariando Eles vão diminuindo Você vai acalmando a sua mente Você senta E os pensamentos eles já tem Aí você melhora assim De repente tem um dia que o pensamento volta Aquele monte Turbilhão de pensamentos Tem problema Pacificamente Acalma Relaxa Respira No outro dia Já pode ser tudo diferente E é E é assim Interessante Muito boa essa orientação Cátia Porque aí Obrigada Veja bem Não adianta você chegar aqui E falar pra gente Não O pensamento vem Você manda ele embora Manda ele embora como? É Mas é muito interessante Acolha o pensamento Acolha Mas chega ali Fazer o que? É pra ir no banco fazer um pagamento? Pronto Faça o pagamento Ok 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 Carimbo Ok Banco Mas não procura ficar dentro do banco Não sai do banco Não dê continuidade a esse pensamento Ele não vai parar nunca se der continuidade Até que você chega num momento Que você senta E você entra em contato com o espaço livre da mente Com o espaço vivo da mente Eu sei que é uma pergunta muito subjetiva Mas como é que é Cátia Você que já tem prática da meditação Como é o estado livre Ou o estágio livre assim de uma meditação Como é que é? Dá pra descrever um pouco pra gente? Eu sei que não é tão fácil Porque é subjetivo É muito pessoal Mas como é que é isso? Você sente o que? Olha só Os mestres dizem que Existe a iluminação Mas até chegar nela A gente tem Durante o dia Podemos dizer Vários segundos de iluminação É esse Esse segundo de iluminação Que a gente não se apercebe É isso que a meditação Nos leva a ter contato Com esses insights assim Então é como a gente Imagine Você estando no alto de uma montanha E olhando o espaço livre à sua frente Espaço Olha pro céu E vê A dimensão desse espaço Então assim Por segundos você consegue isso Interessante Aí a questão é Como eu fazer Pra eu conseguir Aumentar esse espaço De tempo Que eu estou conectada Com essa dimensão de espaço Interessante Cátia Na sexta-feira Haverá uma palestra No centro Com o tema Abraçando nossas dores Pacificando as negatividades Qual é o objetivo dessa palestra E qual o local O horário Que vai acontecer Então A gente vai trazer aqui O Juliano Schreiber Que é um aluno do Lama Santa Um aluno que já fez Retiro longo De mais de um ano Retiro fechado E ele vai dar Essa palestra No SEB Sobre Abraçando nossas dores Pacificando nossa mente Então é exatamente isso Essa necessidade Que a gente tem hoje Essa dificuldade Que a gente tem De abraçar As nossas próprias dificuldades Reconhecer As nossas próprias dificuldades Então O Juliano Vem falar sobre isso Como que a gente pode Em meio a tantos problemas Tantas dificuldades Mundiais Como você falou antes Mundiais E a gente Abraçar a nós mesmos Cata é muito interessante Qualquer pessoa pode participar Qual é o local? Agora nós estamos Com uma sede própria Que bom Bem legal Falar isso para vocês Aqui nesse espaço A gente está com a sede própria Que fica na Avenida Sampaio Luz 468 Fica bem no início Da Sampaio Luz Considerando o início Ali perto da pracinha Que a Sampaio Luz Termina no Banco do Brasil Ali na praia Então fica bem fácil De achar Número 468 Qualquer pessoa pode participar Qualquer pessoa pode participar Nós estamos sugerindo Um valor de contribuição De 30 reais Mas a gente fala sempre Lembre que esse valor É um valor sugerido Qualquer pessoa pode participar Com dinheiro Sem dinheiro De qualquer forma Que chegar A gente acolhe Cata eu olho Muito sucesso para vocês Eu fico muito feliz Porque a gente vai vendo Que as religiões Os centros Os grupos A gente vai vendo sempre O fundamento No universo O fundamento em Deus Na grande maioria Tem uma expressão bíblica Que fala Que olha Os lírios do campo Quem é que veste Por que vocês estão ansiosos Preocupados Outra parte diz assim Aqui é Taivos E saber que eu sou Deus Então temos um Deus Que cuida de nós Um Deus que é superior É o Deus criador É o Deus que nos dá a vida E a gente precisa Focar muito mais na vida Do que nos problemas Parabéns viu Muito sucesso para vocês Muito obrigada Gente olha A Galeria Gama Reúne a partir de hoje Desenhos de Léo Villanova Charges e Cartoon de Enio Lins É Ensaios fotográficos De Roberto Fernandes Joaquim Prado E Felipe Camelo E a coletiva Elas Segue até o dia 28 de maio Os artistas Apresentam Possibilidades Renovadoras Quanto ao modo De raciocinar Praticar E admitir A atmosfera Evolutiva Da contemporaneidade A curadoria É de Rogério Gomes A Galeria Gama Fica aqui na Jatiuca Em frente A antiga Torre ali Da Telasa Celular Ali do Estela Mares Portanto Vale a pena também Conferir Estas Obras de arte Atenção Você que se interessa Por maquiagens Pois é O SENAC Está com matrículas Abertas Para uma nova turma De maquiador Com início Previsto Para o dia 2 de maio E término Previsto Para o dia 29 de junho As aulas São realizadas No período da noite Na unidade Do SENAC Ali no bairro do Poço As vagas São limitadas Para mais informações O número 21 22 7858 Ou pelo e-mail Comunicacão Arroba Al.senac .br Muito obrigado Pelo carinho Fiquem com Deus Obrigado mesmo Obrigado por você permitir Que a Cátia Que o Ariel Toda a equipe Da TV Mar Estivesse na sua casa Por alguns minutos Você não vai pegar Nesse controle Agora Porque você vai ficar Com o programa Palavra Amiga Com a nossa amiga E querida Cláudia Simões Tá bom? Forte abraço Fiquem com Deus E até amanhã Tchau, tchau Acreditar nos leva mais longe Esse ano a Santa Casa Reafirmou o nível 3 De acreditação Com excelência E continuamos a acreditar Que podemos ser melhores Doutor Arthur Gomes Neto Diretor técnico médico CRMAL 2503 RQ1874 A Prefeitura está iluminando A vida de milhares De maceioenses Diversas luminárias Receberam manutenção Ou foram instaladas Por toda a cidade Inclusive em comunidades Que há tempo Sofriam com medo Das ruas escuras Como o conjunto Salvador Lira Antes minha mãe não deixava Jogar aqui Sabe? Porque era muito escuro Com a iluminação nova A segurança E a qualidade de vida Só melhoraram E a população Voltou a usar Os espaços públicos Como praças E quadras esportivas Meu filho hoje pode Licar na praça Eu não fico mais Vigiando ele Como antes Diversos outros bairros Conjuntos Ruas e avenidas Por toda Maceió Também estão sendo Beneficiados Com uma iluminação De qualidade Um trabalho Da Superintendência Municipal de Energia E Iluminação Pública A população Também pode ajudar Avisando de postes Que precisam De manutenção Ligue para o Disque Luz 0800 031 9055 A ligação é grátis Iluminação Investimento da Prefeitura Para um novo tempo Em Maceió O Mar Azul Turquesa De Ipioca Ao Sobral Tapioca Quentinha Sururu E Quebra Queixo A Catedral Jaraguá E Nossa Sereia O Filé E O Artesanato Do Nosso Povo Talentoso Que Festeja Com Guerreiro E Bumba Meu Boi Tudo o que mais amamos Em Maceió Também é motivo Para cuidarmos dela A Câmara Trabalha junto com você Propondo ações E fiscalizando Para que Maceió Continue sendo Essa cidade apaixonante Parabéns Maceió Pelos seus 200 anos Câmara Municipal De Maceió Mais uma madrugada Parabéns Maceió A Câmara Municipal Não terá A Câmara Municipal Sem te ver Como é difícil acreditar Que tudo passou E eu aqui Porque teu cuidado é meu abrigo E nessa hora eu reaprendo a amar O ponteiro marca, as horas passam Eu não quero que respirem por mim Eu só quero saber qual vai ser o meu destino Eu busco no céu as estrelas Um caminho a se trilhar Em uma rodavia de uma única Sua imagem é meu horizonte É difícil falar, pensar, decidir Lembrar e recordar os momentos já vividos Mas tudo passou, viu o que ficou E o que ficou São sobras Fotos e recordações De vidas Jogadas como Caiacos de vidro Veja a hora de então Seguir em frente Seguir em frente Seguir em frente